Fala galera Novamente aqui no canal fazer auto-react Mas antes de começar Primeiro link na descrição É meu canal de rap Isso mesmo, eu também tenho canal de rap e de músicas de anime Lancei rap do Lord Para IO Twilight, aquele espião Foda com aquela assassina Foda também de Spy Family Quer saber como ficou? Primeiro link na descrição O rap do Lord Para IO Só isso que eu digo Só isso e mais nada mais Se inscreve lá e ajuda a gente a bater a meta de 600 inscritos Vamos aqui para o canal do Dan Faixa rosa Dark De Quase me faltou um nome aqui E Adão Vamos começar aqui pelo canal da Canal da Vamos começar aqui Por faixa rosa da Dark Faixa rosa incomoda Me vicia igual uma droga Vinho tinto e ela se joga Não tô dormindo esperando a cota Faixa rosa incomoda Me vicia igual uma droga Ouro ou prata Ela só quer joia Bem mimada essa é faixa rosa Que gostoso que hipnotizar com o olho Deixa os malandro bobo Vai mexer com a minha cabeça Eu vou revirar o teu corpo Ela disse que é princesa Gana bem mais só os outros Eu não vou ser sua presa Você que vai se apinhar de novo Não vai me levar no quadro Quanto a Tami quer transar Não precisou nem dizer Já peguei pelo olhar Diz que quer se envolver Cuidado pra não apaixonar Hoje eu boto pra fuder É a minha sala do spa E ela gira, tira Como se fosse anita Mais bonita, mina Não encontrei não que eu minta Esperança que eu conviva todo dia É no final que a gente dá valor à família Faixa rosa incomoda Me vicia igual uma droga Vinho tinto e ela se joga Tô dormindo esperando a cota Faixa rosa incomoda Me vicia igual uma droga Ouro ou prata Ela só quer joia E em mimar dessa é faixa rosa Vem de gás que eu te mostro Mais um prêmio da minha coleção Viva mais dois bala Só na praça, se tem baça Cê vai falar com o meu irmão Vai subir do saldo Demônio de alto escalão Queima um do carro Mas não dá nada Você enjoa de desairrada Só me ama se tiver usando pra dar Só vai me dar Se a lua virar nossa casa Uma ladra Rouba atenção de tudo aonde passa A mais bonita com certeza é a mais cara E não entra na frente se você não tem a bola Gosto de viver a vida errada Faixa rosa incomoda Me vicia igual uma droga Vinho tinto e ela se joga Tô dormindo esperando a cota Faixa rosa incomoda Me vicia igual uma droga Ouro ou prata Ela só quer joia Bem mima dessa é faixa rosa I just kiss on the camera I just kiss on the camera É aqui ó Ela gira gira como se fosse a Anitta Mais bonita Anitta Eu não digo nada Não digo nada Vou ficar calado Mas Vibezinha muito massa Top demais Gostei demais Dessa música aqui É O jeito que Eldan Fez a música Eu acho que é uma vibe que Que faz a minha vibe Eu acho que isso resume Eu não sei o que eu disse Mas Como sempre Trazeram edições Muito Muito lindas O Eldan Tá de parabéns Quem faz as edits E o Vai Jusk Solta aquela Vai sempre trazendo As coisas muito massa O Jusk aí Que junção né O Jusk e Eldan Junção perfeita Isso que tem a dizer Então Vamos aqui Para Adão Isso mesmo Esse personagem Um minuto de silêncio Para ele Muito foda Oh Hold up Yeah 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 I just Kiss Solta aquela Vai Dão o primeiro homem da terra, cara eu sou um Deus do amor Pela paixão sempre vai ter guerra, na chama que nós deixemos Sua vingança parece novela, elas sejam aonde eu tô Por ser pra isso da merda, você é só quem tudo criou Quantos tentaram e tiveram a queda Vejo lento os baques, foi culpa da erva A persistência hoje dura igual a vela Que seria do Adão se não fosse a erva Olho com o olho cê bate, porque cê sabe Chefe além da maldade, quer fazer parte da party Convoca as vozes, armamento suave, inglês na night Valeu sicário, conta igual o ave Já tem gente na minha base, quer saber a verdade Justiça é fraude Eu voltei, foi pra ficar Coloco até um Deus pra dançar E a vista em outro patamar Mesmo de longe consigo te observar A família eu pulo nessa bala Diz quantos que seguraram a sua mão Tenta te ajudar a fugir dessa solidão Mas eu só sou um homem com a garra de Adão Pai chegou e esses cara disse Adão Diz quantos que seguraram a sua mão Tenta te ajudar a fugir dessa solidão Mas eu só sou um homem com a garra de Adão Quando eu te vi, pude evitar Tudo voltou Passo de ti, te encontrar Tudo mudou Pulando na bala no torneio igual trem Se eu decidir ninguém vai me alcançar E a fé é inabalável em tudo que eu criei Vai valer esse alguém acreditar Só daquela Diz quantos que seguraram a sua mão Tenta te ajudar a fugir dessa solidão Mas eu só sou um homem com a garra de Adão Então o pai chegou e esses cara disse Adão Diz quantos que seguraram a sua mão Tenta te ajudar a fugir dessa solidão Mas eu só sou um homem com a garra de Adão 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 Essa música do Adão Tá muito Incrível Teve aquela parte que ele começa a cantar mais Ele vai subindo Me pareceu muito a voz do Akashi Cruz Uma hora eu pensei em achar Akashi aqui Não tem dizendo feat, mas não Foi o Heldan Caraca, muito massa Muito massa essa parte E aquele falsetezinho Estirado que ele fez Cara Ele ficou muito lindo No alto turno caiu Muito bem Naquela parte Na moral Essa música tá muito incrível Dan Adão Cara, na moral Tô viciado Acho que essa vai entrar na minha Playlist De músicas do Heldan Que eu vou escutar muito Faltas Falta Palavras Pela Joel Vamos Fazer aquele negócio Inversivo Falta Palavras Me falta Palavras Para elogiar O Heldan Não dá Essa música tá muito incrível Do Adão Na moral Esquece Então é isso aí Não esquece Que primeiro Inscrição Rapdoloide Para Quer saber como ficou Primeiro Na inscrição Só isso que eu digo Confere lá O Rapdoloide Twilight Valeu O Rapdoloide O Rapdoloide